Sra. Deputada Cecília Meireles, a supervisão bancária deve ser discutida e pode ser melhorada. O que não pode é fazer-se disso um pretexto para atacar a independência das instituições e dos reguladores, nem aproveitar isso como uma oportunidade para tentar reescrever a história sobre o que aconteceu e está a acontecer no sistema financeiro português, como o Governo e os partidos da esquerda não têm parado a tentar fazer. A qualidade e a independência da supervisão bancária são essenciais para um país pequeno como Portugal, que precisa de separar o risco bancário do risco soberano, garantir a estabilidade do sistema, dar confiança aos depositantes, financiar as empresas, mas também impedir que os bancos e o crédito se tornem instrumentos políticos ou estratégias partidárias. Se for para uma discussão séria e construtiva que aperfeiçoa a supervisão financeira, o PSD cá está, como esteve entre 2012 e 2015 com o CDS, com mais de uma dezena de leis que melhoraram a supervisão. Desde os poderes do supervisor aos direitos dos clientes, ao aumento da informação, à limitação dos conflitos de interesse, à proteção dos depositantes e exigência aos acionistas, mas também a fazer a integração de Portugal na União Bancária que alterou ainda mais a distribuição das responsabilidades da supervisão. Entre 2012 e 2015 houve um enorme avanço nos modelos das regras de supervisão a que estão sujeitos os bancos portugueses. E é tão importante que nós percebamos isto. A maior parte das críticas e dos problemas que aqui e ainda agora são trazidos se referem aos resultados de um modelo que está ultrapassado, que foi profundamente alterado e que não é o que vigora. Hoje temos um modelo novo, diferente, integrado entre a Europa e as autoridades nacionais. É um modelo melhor, mas que pode ser aperfeiçoado, devia ter estabilidade para ser testado, mas qualquer modelo que se procure encontrar, nenhum deles, como todos sabemos, vai garantir zero erros, zero falhas, seja de supervisão, seja dos agentes económicos. Mas o PSD como partido reformista não quer e não defende o status quo e por isso aproveitamos esta oportunidade para nos juntarmos às propostas de reforço e aperfeiçoamento da supervisão. Mas dizendo quaisquer reformas têm que garantir três premissas essenciais. A primeira, em risco nos dias de hoje, a preservação e o reforço da independência das instituições e da supervisão. É fundamental para evitar a captura do sistema financeiro por práticas destrutivas que já vimos no passado e não permitir que os bancos sejam meios de influência política, que foram e não queremos voltar a ser, a ver que sejam. Depois, as alterações não podem permitir e causar uma fragmentação da ainda escassa capacidade instalada e massa crítica que existe nos reguladores financeiros nacionais. E, finalmente, não pode causar tão elevados custos de transição que perturbariam a estabilização do sistema financeiro, que em grande medida foi feita, mas ainda se está a completar. Há várias medidas. A primeira, completar a União Bancária, com a criação do sistema comum de garantia de depósitos e a operacionalização do Fundo Único de Resolução. O Governo das Esquerdas, que permitia e que prometia uma voz forte na Europa, simplesmente deixou cair o tema. A União Bancária não avança desde quando? Coincidência, desde o final de 2015. Mas também, no plano interno, é possível e deve considerar-se a concentração da supervisão comportamental, isto é, da relação dos bancos com os clientes, em apenas uma única entidade, eventualmente a CMVM, garantindo a autonomização da supervisão microprudencial. Por outro lado, quanto à resolução, percebemos e compreendemos e apoiamos a necessidade de separar as funções executivas de gestão e venda dos ativos e do banco de transição. Temos as maiores reservas quanto à autonomização do poder de resolução. Finalmente, também reforçar a partilha de informações e a coordenação das ações e das decisões dos vários supervisores. Reforçar o papel da estrutura de coordenação nacional com meios próprios, equipa própria e funções próprias, controlar o sistema de incentivos dos gestores dos bancos, limitar ainda mais os conflitos de interesse designadamente nas relações de financiamento com partes relacionadas, administradores não executivos e membros da auditoria. Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Cecília Meireles, estando nós disponíveis e com contributos para aperfeiçoar a supervisão, não aceitamos é que se faça deste debate uma forma e um modo de atacar as instituições e a independência das instituições. Gostava que me falasse sobre isso, Sra. Deputada. Não se preocupa quando vê o Governo num jogo em que exorbita os seus poderes na nomeação dos membros do Conselho de Administração, poderes que são de aprovação de nomes propostos, procurarem chamear o supervisor de aliados partidários? Não se preocupa quando vê o Governador que tem que vir publicamente e repetidamente clamar por independência e o Presidente da República a ter que intervir por reuniões que nós sabemos, e o Sr. Ministro sabe, quando acontecem é porque o caso é grave. Quando acontecem reuniões com o Presidente da República é algo que vai muito mal. O Sr. Ministro conhece-o. Ou quando vemos o Partido Socialista, o seu Presidente, líder do grupo parlamentar do Partido Socialista, alguém imagina que não coordenado com o Primeiro-Ministro a atacar descabeladamente o Banco de Portugal, o seu Governador, como fazem, aliás, com tudo o que é instituições independentes que não alinham a vossa propaganda. Exatamente. Conselho de Finanças Públicas, por exemplo. Há uma prática de intolerância de Estado, sou eu o Partido Socialista, e agora também, aburguesadamente, o Bloco de Esquerda. Senhora Deputada, concorda ou não que, podendo nós mudar a supervisão e melhorar a supervisão financeira, não podemos é permitir aceitar esta tentativa de violar, atacar, condicionar a independência fundamental das instituições e dos supervisores. Preocupa-nos e cá estaremos, tanto para melhorar a supervisão como atacar, defender este comportamento inaceitável de quem quer pôr em causa a independência das instituições.